Música 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 Pera aí, pera aí, pera Pera aí, pera, pera Pera aí, pera, pera, pera Vai ser solado Caralho, não ganhei porra Que isso, que isso Para, 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 para Que é o meu saco O Lissina joga fight Olha esse cara de você doido Morri, 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 morri No Lugino Chase, brrrrrr Música 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 Já a Rensga percebeu que ganhar no 5v5 ia ser difícil E aí eles partiram pra missão de tentar fazer o Gigo Pitar Pra evitar um dive, mesmo assim o Goku já chega apanhando por ali Engaça o flash, vem pra cima e tá lá De novo, é replay não, vem pra play Não é replay não, é dive de novo Vem respostar, então é portar, eles querem amassar o Gigo Mas ele aposta também na revolução Já tem Manjabat chegando, a Fiji vai tentar virar agora a batalha Vem com o time antes, vai se distanciar o Aiel Será, 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 vai voltar Volta lá seu ruido caralho E aí, vão avançar mais uma vez É o BHPU, e tu tá aqui, menor Tu tá aqui de novo, menor Já o Aiel, tava com a vida tão fácil no top Que quando precisou, jogar de verdade Fez isso aí A equipe da Rensga vai tentar responder com todo mundo Aiel tenta o flanco, mas ele tá sozinho No fim, a luta até parecia equilibrada Até a Rensga se juntar Pro a Aegis, fazer isso aí A Aegis foi pego no meio do caminho Só porque eu falei que não ia ter luta, vai ter sim, meu amigo Eles querem estourar a batalha agora enquanto está no meio do caminho O gol com o convite desolado Vai ser o primeiro a ser eliminado Já caiu o primeiro, olha o derro Vem e vai Nectos exposto O Iva Matilha que vem pra vitória Já em INTV vs Kabum Começamos com os intrépidos Fazendo a primeira jogada conjunta Desde o início do campeonato Ai meu Deus, tá todo mundo ali Acabou, não sabe Fina da puta Vai tomar no cu No bot, o escuro não quis permitir que o flash do TF fosse em vão E aí teve que usar essa ancora Então aí, o escuro Escuro, o que veio pra cima dele? Deu emocionado, agora o escuro morreu No bot, a loja da informática apareceu mostrando Porque é conhecida pelas entregas de qualidade Iiii, de save, como é que sai dessa? Que isso? Do cataclisma não sai o micão lá de baixo do míssil Garante o jogo do MTZ Que vem com tudo Chegou, o brinde é garantido Volta mais um Vai ter 10, hein? Na luta seguinte, o parangue chegou Mostrando a clara diferença Do de ace brasileiro Para a sua versão coreana Mandando a pancada em todo mundo Sou fora brasileiro, velho Na disputa do barão, o Kiki usou sua ult Para escolher qual seria o melhor lugar para morrer Agora o Kiki viu Ele vai direto pra cima do house Tira o R do teclado dele No top, o Tairi só queria dar um corte de cabelo cruz Mas ele não queria aceitar A INTZ cobra Não quero mais Eu não quero No fim, a INTZ mostrou que escondeu o jogo o tempo todo Para pegar todos de surpresa E fazer a partida terminar assim Pegaram agora Garantindo por ali Pega aqui o Yamp Consegue ali o dragão Vem a entrada do Whis Ele também vai ser eliminado A INTZ tá inteira Já garantiu o Zabat Pegou o dragão E vem pra cima da Kabu Os intrépidos que chegam aqui Numa situação difícil Vem pro GG Agora em Liberty vs Pain Começamos com o Aizer Jogando todo mundo na parede Mas o Dizames Queria roubar a cena E pra isso Teve que dar esse flash Tá todo mundo chegando por ali O solceiro vai começar o rejeição do Belize Mutual Achei por Prime Meus menino O que tinha falado lá galera Que ia vir no seu momento De novo no top O Carioca apareceu Luz ensinando A forma correta De um Lee Sin Entrar na luta Pegou a parede Acerca o Belize Mutual Segurando dois jogadores E ainda garante um pouquinho mais de gelo A pressão Pra cima do Carioca Puta que pariu velho Vai tomar no c... Na luta seguinte O Aizer Deu um flash muito importante Pra garantir seu velório Conseguiu sair de novo Vão jogando pra cima Nota, nota, nota Fechei No top O Dinkas Tentava trazer alegria Para os Pensleds Com essa jogada Opa Acharum Dinkas Gato flash Carta dourada Perseguição Vem forte pra cima dele Que para Que para Mas logo em seguida Ele decidiu ir além Trazendo alegria Para todos os amantes De um League of Legends Bem jogado No top A P.I. mostrou a importância De treinar durante a semana Pra que na hora da partida A sinergia Esteja em dia Vai querer fazer indiciação Será Tentar pegar alguém E portar o 200 E agora É o tudo ou nada Foi só o Dênis E quando todos achavam Que a P.I. já tinha feito Tudo o que podia O Iser chegou Com esse teleporte No time perfeito Fazendo a partida Terminar assim O D.P. atrás Agora do Iser Vai chegar No fim do Mega Nar Não vai se aproximar Não deu E isso custa caro Para a equipe Já caem 3 jogadores Já vai cair agora o 4 A Liberty encontrou O seu momento Se está exposto E a Liberty Garante a vitória Já em Flamengo Já em Flamengo Versus Niners Começamos com o Kuriano Mostrando uma gameplay Que não estávamos acostumados Vem pra cima Vem usando o time Em cima do time Depois O Tudis Estava prestando Tanta atenção No bot Que nem conseguiu ver O Raiz Exiltando Na frente dele Pega a outra eliminação Problema que agora A gente tem que sair Tá todo mundo machucado Ih caralho No bot O D.P. mostrou Os bons modos Do povo asiático E apareceu Varrendo a lei Eles não estão conseguindo Aproveitar essa mão Na luta seguinte O D.P. não percebeu Que se fosse andando Chegava mais rápido Do que D.P. E acabou fazendo Essa linda jogada Está dando uma volta Mostra faz entrada O Kurio garante o pilão Entrada do Flamengo É forte Vamos ver se eu senti Vai no dia Vai E a mesma luta Ainda continuou Com o Croc Dando esse in-sec assassino No fim O Flamengo mostrou Que vem forte Pra garantir a vaga No fundo da tabela E a loja de upecílios esportivos Levou mais uma O time da Mário Vem com tudo Pra botar pressão Pra garantir a vitória E a galera do Flamengo Não tem o que fazer Enquanto a Mário Entre o GG Vitória da Mário Já em Fúria vs. Laude Começamos com o Ringer Mostrando todo o domínio Sobre o dano Do seu Smite Fúria vem voltando Quem fica Quem fica Quem fica Quem fica Entrou Saiu E agora Garantido Pelo Dudão No top Não deu pra entender Se a Laude Queria matar o FNB Ou dar uma kill Pra Torre Dos seus jogadores Muito fácil Mas olha só Já vem chegando Agora pressão Do FNB Dupla Robô Difícil de matar Difícil de matar Tá com bastante vida No dragão o seguinte Tivemos mais uma luta Que não teve Smite do Ranger E nem muita gameplay Por parte da Super Fúria Já no bot Tínhamos uma luta Muito intensa Com muita porrada E pouquíssimo dano É construído dano físico Até ataque speed Até velocidade de ataque Dá dano pra ele Tudo é AD pra ele Não dá A 1 em campo Não dá Ele dá 1 shot em geral E o X1 infinito É a batalha dos mil anos Cavaleiro de ouro Conta cavaleiro de ouro Aqui meu amigo Vem mais vezes aqui Pra você ver Pra onde você vai parar Amigão Na sequência Enquanto o Netuno Cabeceava a carta O robô aproveitava Seu flash Pra completar no dano Neutralizado Mas o Netuno Pode cair Pouquíssima vida Não sendo protegido Meu Deus Tô bom Será que vai entrar Robô Tchim Ai Depois O FNB Chamou o Robis Pro X1 Mas mal sabia O que estava A sua espera É ganar pode complicar Aqui Pode estranhar Pro robô Chegou Sozinho você não aguenta Seu merda No fim A Super Furia Ainda tentou a luta Mas a Laude Não deixou o barato E fez a partida Terminar assim Já tem D3 no chão Só resta uma Tentou entrar a FNB Agora Vem com seu ultimate Já entrou pra cima Da grande eliminação Por parte do Tha Ainda vem a progressão Logo A sequência ainda é boa Já caiu 1, 2, 3, 4 Sobrou somente o Letuno Mas nem precisa Eles ainda vem a progressão E tá lá Esse Laude Que mandou Troca nunca Na vitória Em cima da Fúria Esse foi mais um Sebeloido da zoeira Falou Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Apesar das jogadas Recentes Temos imagens inéditas De que os jogadores Da Pay Estão cada vez Com mais sinergia Caralho Que pintasse De que os dias Tchau Amém Visão Seita